Olá pessoal, tudo bem? Como podemos usar melhor a noite? Como ela pode ser melhor aproveitada? Para que serve a noite, afinal? Antes do advento da energia elétrica, as pessoas tinham uma noção melhor a respeito dos propósitos da noite. Depois da energia elétrica e dos aparelhos eletrônicos, tudo ficou mais confuso. A noite serve principalmente para o sono, mas algumas outras atividades também acontecem nesse período. Antes da energia elétrica, tudo funcionava melhor nesse sentido e as pessoas não precisavam de remédios para dormir, nem ficavam se virando a noite inteira na cama. Os remédios para dormir foram desenvolvidos para facilitar a adaptação das pessoas à energia elétrica e aos aparelhos eletrônicos. Infelizmente, eles possuem muitos efeitos colaterais e o seu uso é motivo de um constante debate. A noite pode ser dividida em quatro partes. Cada uma delas tem um propósito específico. A seguir, nós vamos analisar as partes da noite. Para que serve a primeira parte da noite? Essencialmente, ela serve para a contemplação. Nesse momento, podemos contemplar o dia que passou, contemplar as ações que foram feitas ao longo do dia ou aproveitar para contemplar a nossa existência. Esse momento também pode ser aproveitado para meditar ou orar. Antigamente, as pessoas se sentavam ao redor do fogo e conversavam a respeito do dia. Elas também dormiam muito cedo e também acordavam muito cedo, por volta das quatro horas da manhã. Elas estavam mais ajustadas aos ritmos da natureza. A segunda e a terceira parte da noite servem para o sono. Observe que durante o verão, as noites são mais curtas. E por isso, fisiologicamente, nós dormimos menos no verão. No inverno, acontece o contrário. As noites são mais longas e nós dormimos mais. A quarta parte da noite também tem um propósito contemplativo. Um propósito contemplativo até maior do que o propósito da primeira parte. A quarta parte da noite acontece num período muito especial em que existe uma quietude muito grande da natureza e do meio ambiente. É um momento muito propício do dia para meditar, orar e realizar outras práticas espirituais. Também é um momento muito propício para o planejamento do dia. Nós não vamos ter um dia muito bem planejado se nós acordarmos e sairmos correndo para fazer as coisas. Observe que para arrumar o sono, não basta tentar arrumar ele sozinho. É preciso arrumar a noite toda. A primeira parte da noite é preparatória para o sono. E a quarta parte também não deixa de ser preparatória para o sono seguinte. A meditação, por exemplo, que é muito indicada na quarta parte da noite, é muito favorável para ajudar as pessoas que não conseguem dormir direito. Arrumar a noite não arruma apenas o sono, arruma o dia inteiro, mesmo o das pessoas que conseguem dormir bem. A meditação e a contemplação trazem benefícios para todos nós. A nossa vida pode ficar muito mais bem ajustada se nós usarmos a noite de uma maneira mais sábia. Quem sabe podemos aproveitar o período de férias para realizar a experiência de usar a noite de uma forma diferente. Desejamos para vocês uma excelente saúde. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.